Hoje eu estou na Gil Design com a irmã da Gil. Dá aqui a mão, vamos gravar juntinho os dois. Vamos, vamos, vamos. Fala pra mim, o que chegou? Chegou muita novidade, né? Gil Design você encontra tudo. Casa completa, você tem... Eu tô vendo, ó, vocês estão vendo logo... Mostra a cozinha, aquela cozinha amarela. Olha que charme. Langejada, tá? Traz sua medida que a gente faz seu projeto. É mesmo? É. Agora a cor, você pode escolher a cor? Qualquer cor, né? Vocês estão vendo ali, ó, pegador em alumínio, tudo com muito carinho, tudo muito bem feito pra você. Sala de jantar. Olha que sala de jantar bonita, né? Olha esse jogo de sofá maravilhoso, olha só. Esse aqui, né, em madeira? Exatamente. Esse aqui eu acho muito bonito. Esse especial. Eu acho bonito num sítio, né? Numa casa de praia, fica lindo. Qualquer lugar, qualquer lugar fica chique, né? Agora, Jaque, eu tô vendo aqui um sofá que você vai fazendo um preço muito bom pro pessoal do... Olha só que maravilha. O máximo, né? É. Esse aqui é o momento. Você pode escolher qualquer tecido, tecido suede, tá? Ah, é? É mesmo. E ele abre. Ele abre? Aqui, ó. É assim, menino? Ele abre? Olha o cara burro pegando aqui embaixo. Olha a facília, puxando o sofá aqui embaixo. É assim o negócio. Gente, é vivendo e aprendendo. Pra se jogar, hein? É, pra se jogar. Se é pra se jogar, quem se joga aqui, ó? O negócio de jogar. Agora, eu tô sabendo que são dois endereços. Vamos mostrando a loja? Você vai andando, passeando? Enquanto você vai passando o endereço. Aqui foi... A partir da folha 9, 250. Certo. E o telefone? É 24694542. E tem também o... Lá na Jurema, que a tua mana fica. É, Avenida Jurema, 245. E o telefone... Tem o telefone da Jurema, não? Tem. 2303-3880. É, e o design parcela pra você em quantas vezes? Até 24 vezes. Depto em conta, cheque, cartão. Então não tem como não fechar negócio. Não tem. Agora chama, pessoal. Gil, o design? Vem pra cá. Falou tudo, vem.